Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o sonja! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, porque isso aqui é o BG, né? Com assinatura da pioneira TV Leste, vem, ó! Isso mesmo, Edinho, isso aí, Joe! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone! Vem comigo, quinta-feira, consagrado como Dia Internacional da Lembrança. Eu gosto sempre de pedir audiência pra mandar aqui pelo WhatsApp, né? 99111443, qualquer coisa relacionada a uma boa lembrança. Vamos falar de boa lembrança, né, Nay? Boa lembrança. Por exemplo, uma boa lembrança pra gente configurar hoje, nós estamos aqui sem Lamonier e sem Gabigol. Olha que lembrança boa! Hã? Graças a Deus, né, Gia? Quinta-feira, 7 de março de 2, 2024, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do Distrito Industrial em GV. Rapaz, quando eu vejo essa imagem, fica pensando, quando eu era mais novinho, adolescente, pouquinho de empresa que tinha ali hoje, tudo tomado, né, rapaz? Olha, tá dominado, né? É, acabou, o outro tá falando, acabou de chegar o avião. Chegou não, rapaz, vai levantar a voa agora, não? Quer ver? Vamos deixar ele ali até, vamos ver, vamos tirar a dúvida agora. Pra mim, ele tá taxiando pra levantar a voa. Você viu ele pousando? Eu tava falando do Distrito do Céu, você tá mostrando o avião, deixa a audiência ver o distrito. Olha o tamanzão do Distrito Industrial lá. Lá é a 381 ao fundo, né? 381. Olha aquela região lá, onde tem aqueles chacreamentos, aqueles locais pra fazer festa. É, tá só crescendo, olha. Ali, rapaz, tá emendando lá em Pento Cassiano já. Ah, você segue reto ali, vai sair lá no Corrego dos Borges, lá do outro lado. Valadares tá que cresce, graças ao bondoso Deus, né? E eu aqui conversando, falando pra ver se o avião acelera. Mas ele não acelerou não, parece que ele não vai levantar voo não. Ele tá chegando, né? Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros JK 1 e 2. O senhor que manda, diretor, se o senhor quiser ver a decolagem do avião, só volta lá, viu? Mas eu acho que o apresentador estava errado nesse palpite. O avião estava, era chegando, né, Nike? Não sei. A temperatura pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do ar varia entre 40 e 97%. Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar. E como sempre, o balai tá cheio, ó.